Fala aí galera, beleza? Vamos post aqui e dessa vez vim fazer uma review de um SSD que eu comprei da China, SSD LVME e vamos dar uma olhadinha se ele é bom, eu fiz a compra dele lá no Aliexpress e a gente vai fazer os testes tudo certinho para ver se ele bate com as especificações que a gente consegue ver aqui no site o link dele está aí na descrição para vocês e agora vamos dar uma olhada aqui esse aqui, pelo que diz aqui no site, é de 512GB Pro, que ele é um pouco mais rápido e a gente vai ver tudo certinho esses salvos aqui, que eu lembro eu não havia tirado da caixa, mas ele é bem bonitinho, ele vem todo em uma caixinha aqui com espuminha e ele é bem pequenininho, eu já pego ainda um NVMe na mão até então ele vem com uma thermal pad, que é para a gente colocar para não ter nenhum contato, não ter calor e está aqui, pequenininho, bonitinho, bem simples, a gente vai fazer a instalação dele agora no meu computador e ver se vai ficar tudo bem, se ele vai vir do jeitinho que a gente vê no anúncio está aí o anúncio, ele está bem baratinho e assim, pelo que a gente vê aqui, ele tem que ter no mínimo essa velocidade aqui, de 3200MB para 2800MB de leitura, de escrita de leitura e vamos ver se ele vai bater tudo certinho, o importante aqui é ele vir exatamente como é especificado aqui nas imagens mas vai ser pelo menos próximo disso, a gente tem certeza disso, o importante é ele não vir todo cagado vou ter aqui para fazer uma comparação com o meu próprio SSD, que tem aqui no meu computador que é o que eu utilizo, vamos aqui abrir o Crystal Disk Mark e vamos fazer um teste, vamos fechar aqui algumas coisas que estão aqui abertas olha, caso da dúvida aí, o anúncio, o preço está bem barato, ele só é R$ 40,00 a mais do que o SSD SATA e se o seu computador funciona, tem entrada para NVMe, eu acho que eu recomendo bastante principalmente se ele vier mesmo com toda essa velocidade aqui porque ele vai ser o que, deixa eu ver, 6 vezes mais rápido do que o SATA normal então vai ser muito melhor, mas vamos fazer o teste aqui em comparação com o SATA que eu tenho e esse aqui ele tem um problema, mas na verdade foi meio que culpa minha esse problema já já eu explico, bom, vamos lá, vamos lá, o teste comum aqui, tá, está configurado no padrão aqui vamos fazer o padrãozão, esperar um tempinho e ver como se comporta aqui o meu SSD normal, né tá aí, pelo lado de leitura a gente já consegue ver aqui que está em quase 500, né bom, já deu para dar uma olhada aqui, já carregou tudo, tá e aí a gente já consegue ver algumas coisas, tá, ó, a leitura até que está boa, né está normal ali o padrão de 500, 400 aqui, né só que aí quando a gente vai para a escrita, está dando um problema aqui vocês podem ver aqui, né, olha só, 40, 50, cara, é, 40, 50, é e, mano, isso aqui está pior até do que um HD, cara então, chegou a estar pior a escrita aqui do que o meu HD normal de 1Tera, né que eu estava com ele instalado ali e aí isso está acontecendo aqui com o meu SSD, né por isso que eu comprei esse SSD NVMe, né e agora a gente vai ver se ele fica como está no anúncio, né, muito melhor e não era para esse SSD, tá, sim, tá, não era para o SSD SATA, tá, sim só que o que aconteceu, eu fiz uma coisa, né eu não reinstalei o Windows do zero quando eu fiz esse quando eu fiz a instalação desse Windows aqui, eu não instalei ele do zero eu copiei ele de um HD que eu tinha para o SSD, né fiz um esquema ali para poder copiar tudo que tinha e ele iniciar do mesmo jeito porque eu tinha coisas que eu não podia perder programas que eu não podia reinstalar, né e aí eu tive que fazer isso na época, né e provavelmente foi isso que acarretou aqui nesse armazenamento estranho aqui, né só que eu vou descobrir isso logo, logo quando eu fizer o reset desse, quando eu fizer a instalação aqui eu vou descobrir isso logo, né se realmente esse é o problema ou se é esse SSD que veio com o problema, né pode ser ele também mas assim que eu fizer o reset nele, limpar tudo assim formatar bonitinho eu vou descobrir se realmente o problema é isso mas a escrita dele é muito ruim e no que isso é ruim se eu tentar explicar para vocês de forma simples se eu for tentar fazer um download aqui, por exemplo fazer um download de um jogo aqui o que vai acontecer? ele vai demorar uma década porque ele vai começar a fazer o download se eu vier aqui, a gente vê o quadro, por exemplo ele vai começar a fazer o download e vai lá, vai começar a fazer o download e quando chegar em 10 megabytes por segundo, né o que vai rolar é que vai travar aí ele vai travar o download aí vai passar uns dois minutos vai voltar o download, vai ficar nessa entendeu ele simplesmente trava o download completamente porque o SSD não dá conta de ler e a quantidade de memória que está sendo armazenada e a quantidade de download que está fazendo então é esse o problema que está rolando aí com o meu SSD então agora eu vou instalar, né o nosso SSD NVMe e ver aqui o quão bom ele é, né bom, vamos lá já apareceu aqui, tá eu fui ali no gerenciador de disco, né que já aparece aqui para a gente habilitar ele, né a gente vai aqui em GPT mesmo e aí, ó a gente já consegue ver aqui um não alocado, né a gente vai alocar ele agora no volume simples avançar avançar de novo a gente vai colocar aqui como O só para ficar diferente e executar uma formatação rápida tudo certinho lançar concluir aí já está integrado aqui o nosso SSD NVMe, tá aqui, ó volume O, né e a gente pode fazer agora alguns testes, né para ver se está tudo ok com essa com SSD principalmente o teste aqui do Crystal Disk Mark e também um teste aqui na Steam, né vou tentar fazer o download para ver se ele vai ficar aqui nenhum SSD ali na escrita mas vamos fazer aqui o teste, ó tudo no padrão que a gente deixou o último, tá a gente só vai mudar aqui, ó para o NVMe aí vamos fazer o teste aqui passar tudo vamos esperar e ver aqui qual a a diferença que vai fazer aqui em leitura já bateu o resultado que a gente precisa, né já bateu 3 mil que é o que dizia no anúncio do SSD vamos ver aqui em escrita já já esperar mais um pouco e está aí a escrita já carregou ali ficamos com 2.700 quase opa atualizou de novo 2.725 praticamente ali 200 pontos de diferença ali a gente coloca uma margem de erro porque também tem muita diferença nos SSD é comum isso aí eu comprei um SSD da X-Ray mesmo da mesma marca desse aqui eu coloquei no notebook do meu irmão e o que aconteceu é que ficou ali muito melhor do que o meu ficou praticamente no máximo ficou quase em 500 e pouco cada parâmetro só que pra um SATA esse é o melhor só que aí meu SSD mesmo quando eu comprei ele estava em 500 não estava lá em 500 550 então é meio aleatório depende da sorte mas esse daqui já é muito bom praticamente praticamente o que a gente vê ali no anúncio principalmente porque é o Pro e pelo preço velho R$131 por isso aqui está muito bom e aí a gente vai fazer agora o teste isso aqui a gente não precisa mais ver vamos fazer aqui o teste show de bola que eu vou começar a fazer esses testes aqui é o velocidade de download pra ver se não tem nenhum problema com a escrita mesmo então bem fácil a gente vem aqui configurações a gente vai lá em armazenamento armazenamento e a gente adiciona mais um a gente adiciona um disco zero aqui e bota ele como padrão tornar padrão e pronto agora a gente pode por exemplo baixar o Resident Evil 4 remake e vamos ver aqui será que o Resident Evil 4 remake está bom vai instalar rapidão tem uma internet de 600 MB tem que instalar em uma velocidade decente aqui então vamos ver é isso eu acho que ele poderia ir até mais rápido só que eu acho que o que está rolando aqui é que meu processador agora que está virando o empencilho aqui está vendo aí virou meu processador empencilho mas 72 MB por segundo está muito rápido não está com aquele problema do meu SSD normal do meu SSD SATA então vamos ver depois que eu fizer o reset aqui vou dar todas as configurações para esse NVMe aqui ver se vai tudo ocorrer bem e se o SATA vai voltar a ficar rápido ou se é realmente um problema no Windows ou se é realmente do SSD porque aquilo lá é muito estranho nem o meu HD está daquele jeito na escrita está aí se eu quiser posso terminar de baixar aqui beleza só ir para o jogo bom e as considerações aqui agora terminando o que é que rola primeiro de tudo a gente sabe que coisa da China pode vir muito mal a gente tem que ter cuidado com o que a gente compra grava antes de receber fica tudo certinho para não dar merda mas aqui eu tive sorte veio certinho como deveria vir e cara é isso NVMe você só encontra por esse preço na China aqui no Brasil você não vai encontrar por esse preço um upgrade no processador mas beleza o computador está ficando show vamos ver mais tarde tem mais algumas coisas aí eu vou ter que trocar a fonte e depois eu vou estar comprando nas outras coisinhas principalmente o processador melhor e aí o que vocês acharam do SSD SSD estava bom NVMe estava gostosinho e vocês acham que ele vale a pena valeu a pena pelo preço R$131 demorou quase nada para chegar demorou menos de 15 dias para chegar aí 14 dias se não me engano foi bem rápido e cara para mim valeu a pena vai deixar isso aqui os downloads mais rápido vai facilitar muito aqui a minha vida principalmente com esse problema que eu estava tendo no meu SSD confere aí na descrição o link do SSD e ver se vocês iriam curtir ele se está tudo certinho como eu mostrei mas para mim sem ressalvas muito bom e a instalação também é facinho eu nunca tinha usado um SSD um NVMe antes então cara a instalação foi bem fácil só que dá um medinho mas é isso espero que vocês tenham gostado deixe o like aí até o próximo vídeo falou tchau e fui fui e aí tchau tchau tchau